Caramba, pessoal, olha que coisa mais linda, pessoal, foi eu que peguei, pessoal, olha, toda boba. Ui, calma, cadê o Passaguar? Cadê o Renato, o Passaguar? Você não conseguiu, não, hein? Cuidado. Amor, o Passaguar. Quer o seguro? Cadê, gente? Alima, amor. Ai, meu Deus, o homem não achou, não botou o Passaguar na reta. Peraí, 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 se bater agora sai, Renato. Pega no mato. Vem cá pegar, amor. Amor, tá preso no mato, amor. Vem cá pegar, Renato. Segura assim, não balança, não coisa não, peraí. Sai da reta, pelão, peraí, ó. Ah, pessoal, uma beiradinha, se bater, vai embora. Filhar a mão na boca dela. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ô, caramba. Deu uma puxadona, menina. Hum, que coisa linda. Aqui, pessoal. Vai ser um bocadinho, ó. Olha, pessoal, que linda. Você deu uma sorte, né? Estreia, pessoal. Voltei. Tava com saudade, ó, pessoal. Saiu, tem uma bolinha, ó. Só sai assim. É, saia não, vai que não. Coisa mais bacana, é linda, gente. Oi, querido. Tira aqui, pessoal, já voltamos, já. Tira aqui, pessoal. Ah, agora é três horas o peixe chegar, né? É, pessoal, até seis horas o peixe chega. Vai ser um abençoado aqui, ó. Já tá muito bom, né? É. Agora, até boa noite, passa algum peixe aqui. Espantou tudo, pessoal. Depois, esse barco passou aqui. Ai, meu Deus. Vai lá pra cima. O barco passou em 100. Atilá com 2,200. Foi mesmo. Atilá com... Foi embora. Atilá, bafão. Tô com o cabo nas portas, ó, cacete. Foi pra lá ou você, pra cima? Tô com o cabo pra cá. É. Não quero que poucos cheiros novos. Paciência. Foi pra nós. Segura, não? Uhum. Às vezes passa lá, passa em cima da vara, quase. É, pessoal, tem um pecado. Já é o segundo hoje, já. Diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho na educação. Isso aí, ó. Não faz muita maravilha. Tá ligado lá? Isso. Tá pegando? Por enquanto não, não. Chegamos agora. Chegamos agora. Alô. Vou encelhar lá pra cima. É. Três ali embaixo. Reduzir, faz respeito, nós pescando aqui, ó. Vamos pescar lá em cima. É. Só de cabo. Vai com Deus. A educação não é pra todos, né, gente? O que ele veio, ele veio, chegou ali, reduziu, vai devagarzinho. Tem um que não quer nem saber. Passa quase uma das varas rebentando. Tá rasgando tudo. Vamos aqui guardando, pessoal, ó. Seis horas da manhã. Às seis e meia. Se parecer peixe, como tá parecendo um barco hoje. Já é o segundo, já, pessoal. Dois barcos, já. Pegou uma serguinha. Seja, não. Vou fazer. Foderado. Ah, não bate. Aqui você vira e volta lá. Achei lápis cabreado, o motor passa por cima e fica doido. Tá voltando? Não tá indo. Tá indo indo. E é sapos, e? Só é um piãozinho. O barco passando. É sapos, Bé. É sapos, Bé. A gente tá pescando é roubá-lo ou... O naré. O naré é melúcho, né? É sapos, Bé. 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 Eu vou entupir o anzol mesmo. Vai entupir, Bé. É tapar o anzol até o pau de bichinho. É sapos, Bé. 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 Calma, menino. Filma, não. Filma, não. Tá filmando? Eu não tinha visto. Que lindo, gente. Olha aqui, pessoal. Mostra aqui, amor. Mostra aqui mesmo. Vai, pessoal. Não vai sair. Tá bem bolado. Que linda essa piabanha, olha. Não vai ver direito. Tirar aqui e depois eu mostro a ser melhor. Pera aí. Olha, pessoal, que lindo. Vai piabanha. Nave o pau, mano. Não ia pegar a cara dela. Olha as crianças. Coisa mais linda, olha. Um meio passando a tela. Um meio. Eu morreu. Eu morreu, eu morreu. Eu morreu. Eu morreu. Tá feio, gente? Feiozinho esse cantinho do barranco. E outra, gente. Desembrou de frio. Tá geladinho aqui. Daqui a pouco o sol chega aqui, ó. Por enquanto é geladinho, né? Daqui a pouco tá quentinho. Aí daqui a pouco tá fervendo. Ó, boa tarde. Aqui assim, amanhecer geladinho e mais tarde quentinho e bem mais tarde fervendo. Só de cascar o lombo. Segunda-feira. Segunda-feira. Acho que é 13, né? 13 de maio. 3 de abril. Maio. 13 de maio. Chegamos aqui, pessoal. Bem cedinho. Aqui é 5 e meia. Aí era 5 e meia, né? Chegamos aqui 5 e meia, pessoal. Chegamos aqui, pessoal. Hum? Chegamos aqui tarde. Pela outra vez. Você perdi uma hora? Aqui tem uma coisa pra outra. Uma cafeta só frisinha. Esquentava o peito. Ai, que delícia. Pode tomar café? Não aceita. Hum, gostoso. Café quente não tem mais ouro. Não é? Um copo do rio uma hora dessa. Ai, aquece o copo. Top. Só no cafezinho, né? Fala não. Frizinho, salório. Só um pretinho mesmo pra esquentar. Espera, eu pesco o bucho cheio. De café. Tomando café de olho na planta vaga. Ah, gente, homem. Pegou, pegou. Ui. Fisgado, pessoal. Tá fisgado. Bota a cara. Ui, que coisa linda. Passa água aí. Piau. Piau, piau, piau. Cansou. Esticou do braço. Bom também, hein? Que lindo. Cuidado, dedo. Top. Isso, melhorou. Tudo com o bichinho de laranja, pessoal. Grande. Tudo direitinho, mãe. Espera. Isso, melhorou. Lindo. Fica bonito pra foto. Lindo, lindo, lindo. Tudo um bichinho de laranja, pessoal. O que a gente mesmo faz em casa. Lindo, aspira. Aqui, onde é? Aqui, ó. Aqui, ó. Já vem pra casa. Olha, cadê eu? Acho que o barco vai voltando. o barco passando pescando também ou tucunaré tucunaré é mais luxo passar devagarzinho educação vai passar balançando tudo 3 barcos já passou nem outro passou 2 subiu depois desceu agora tem outro 2 passou devagar vamos ver como vai passar esse não vai passar devagar vai passar arrebentando tudo esse não é de tudo não oi 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 Vai fazer oxigênio na água. Parece que o problema desceu, né? Parece que o mesmo que desceu primeiro. Desceu para os corovos. O problema é não virar guia. Aí pessoal, bichinho de laranja, como que bota? Bastante. Sem dói. Pega as viteras, não sei assim. Enche o anzol mesmo com o poço. Enche. Apeca. Apeca de leite. Bastante, hein? Mais de 5, a danzol. É assim que funciona. É que bate o peixe lá na beirada. Legal. Olha. Apeca de leite. Pode vir. Bate. É um pouquinho batendo. Está abrindo a setagem. Está vindo muita folha. A folha agarra na linha e levanta a aéxa para cima. Ah, é bom. Que bacana, hein? Um dia que o dia é tudo, né? Uhum. Um peixe, um peixinho aqui. Cheio de barco hoje, hein? É. Dois ou três, olha só. Três barcos, esse é hoje. Ah, entendi. No fim da feira, pessoal pescamos doidados hoje. Tem só, daí liga o motorzinho baixinho. Olha o motorzinho na frente. O motorzinho tem que ser nesse ouro aí, vai devagarzinho bater. Peço pra que Deus não defendeu o peixinho. Devagarzinho. Esparra todo mundo. É um bolso sem coisa. É. Olha o que eu achei que o motorzinho dele lá na frente. Ah, foi que eu achei que o motorzinho dele lá na frente. O talbo, frigideiro, viu? O frito dele, ó. Defendeu o frito. Cadê? Não, 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 não é lagosta. Você pegou a lagosta? Não tem que ir, né? Lagosta? Oi. Essa é nova. Olha, pessoal, como pegou. Tá no dedo, bicho. Tá no dedo. Cuidado. Não tinha visto pegar esse manzol? Cuidado aí, mano. Vou dar bocado aqui no dedo. Vou soltar o cia, rapaz. Vou soltar o cia. Calma aí. Calma que vai soltar. Mostra aqui primeiro, pessoal. Que engraçada. Olha. Faça a mão, mano. Tá mostrando a sua mão. Vou pegar até a mão aqui. Olha. Parece uma de lixo. Parece uma de galho, uma de graveto. Muito engraçado. Que legal. Lindo, lindo, lindo. Grande, né? Pensei que era piada. Rapaz. Vou soltar ela. Lindo. Gordo, hein? Vai dar vida, né? Lindo. Vai agora. Que top. Muito top. É, é roubá-lo com ela. Roubá-lo? Uhum. Quando? Não serve pescar, não? Roubá-lo. Vai soltar? Não fazer risco, não? Não, aqui. Tem que soltar, né? Vai fazer isso que foi. Eu tô pescando isso lá, porque eu percebo aqui. Que lindo. Vai embora. Agora, ó. Vai soltar aqui pertinho, aqui, ó. Vai jogar lá, pra mim não botar a bilhãozão ainda. Show de bola. Pescarei bem variado hoje, hein? É, né? Tá doido, pessoal? Que legal. Show de bola, pessoal. Pescarei hoje que tá bem produtivo. Show de bola. De nada que ela gosta. Nem sei dizer. É o que, pessoal? Que bicho é esse aí? Se não for, passa a ser. Agora é. Responde, pessoal. Que bicho é esse, pra gente saber. Se souber, comenta aí. Aí, pessoal. Botamos iguara só aqui, ó. Solta bastante quente. Tô aqui embaixo, quietinha. A doido, solta. Marcou os 40 graus. Tá doido. Quentura do caramba. Tem um homem que abaixou a pão da vara e pensando que é. Tem uma pessoa que era rã, né? Tem uma pessoa que era rã, né? O homem que fez aquela rã. Tem uma pessoa que era rã, pessoal. Que doideira. Top demais. Fala, pessoal. Que bicho é esse aí? Comenta. Se souber, comenta aí. Abaixou a pão da vara pra se transformar. Pra matar a nossa curiosidade. Mas eu acho que ela goste sim, eu acho. Pega o bichinho aí. Frita muito gostosa. Olha o bichinho aqui, ó. Aqui, ó. O bichinho tirou a sacola dentro. A gente tá aqui, ó. Tirou o pote onde eles ficam. Corre, postura. Olha como tem bastante aqui, ó. Saiu dentro do pote. Olha a sacola. O bichinho tá querendo pra boca da tilapia. Olha o bichinho, pessoal. Pouco ainda. Ó. Olha o tamanho. Neta, bota a ração de crescimento, né, né? Uhum. A sacola do pichinho. Olha como que eles crescem. Ó. Tá cheio aqui, ó. O potinho ali tem mais. Esse sai dentro do pote. Olha a sacola da vida de dentro. Caramba. Pegou, né? Hã? Nós saindo, pessoal. Imbora. Vai dar cinco horas da tarde. Peraí, peraí. Por que eu pego o passaguá? Peraí que eu pego o passaguá pra vocês. Vou colocar em cima já, pessoal. Ó. Ai, meu Deus. Eu comei a pegar aqui em cima de você. Caramba. Caraca. Mô, que lindo. Olha o tamanho. Cavalona, hein? Show. Obrigada, Deus. Olha o tamanho. Coisa mais linda. Tá mamando, né? Tá mamando? Nós estamos vindo embora já, pessoal. Cinco horas, tá. E um sol. Olha o tamanho. Que coisa linda. Renato, muito grande. A mamãe, mamãe. Quietinha. Tilapão. Vai embora mais não, Renato? Eu acho que ela pôs demais. Vai embora mais. Coisa linda, hein? Cadê, graças a Deus? Vai embora. Vai embora. Mal caminho, irmão. Muito lindo. Olha o pessoal que tilapão. Ela tá vindo embora já. O sol tá lá, ó. A ver esse aqui, ó. Obrigado, Senhor. Coisa mais linda. Tá embaixo, pessoal. Um barranco. Aí, ó. Ele tá lá embaixo. Tô cá em cima. Tava saindo já. Tava mamando. Aqui só o quente. Tá de assar o couro. Aí. Pronto. Ó o moroço. Show. Top. Vai embora mais não, agora não, né? Vamos tentar mais algumas vezes, pessoal. Mais uma tentativa. Aguarda aí. Calma aí, boiada. O bicho tá um foroçado aqui, pessoal. Aí, ó. Será que rendeu? Tão doido. Tão doido. Tão doido. Tão doido. Tão doido that. Tão doido. Tchau. Tchau.